Nossa meu irmão, que cara de sono da pega. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero ver junto com vocês uma coisa que não é nada legal, mas que muita gente comenta aqui no canal ou comenta comigo no Instagram, nas redes sociais, que é sobre os incêndios em Portugal. Algo que acontece todo ano e eu quero ver um pouco como que é junto com vocês. Então não é um vídeo alegre, mas é um vídeo pra mim conhecer o que que... Mano, o que que é isso? O que que acontece? Porque é todo ano, no período de seca, né, se não me engano, acontece esses incêndios e é tipo algo, cara, tenebroso. Então eu quero ver junto com vocês alguns vídeos aqui no YouTube. Antes, não esquece de seguir eu nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição, segue aí que é muito importante. Lá também eu converso com vocês, posto coisas, tô sempre ativo. No Instagram eu tô ativo todos os dias, então às vezes eu sumo um pouco aqui do YouTube, mas eu tô online lá no Instagram. E também, graças ao Instagram, aos comentários, que eu tô vindo ver isso daqui também aqui com vocês no YouTube. Outra coisa, eu vou tentar fazer toda semana, toda terça ou algum outro dia também live aqui no YouTube, eu já fiz. Caso você não viu aí no canal, tá salvo uma live aí. Então fica ligado aí que eu vou tentar trazer. Na live eu consigo responder todo mundo em tempo real, como tem pouca gente que assiste, eu consigo ter uma interação muito boa com vocês. Então, cara, se você quer trocar uma ideia, quer jogar alguma coisa, fica de olho na live aí. Bom, é isso. Também não esquecer, tem a opção de ser membro aí do canal, botãozinho azul do lado de inscrever. Se você puder e quiser, vire membro aí do canal, tem três opções de quantia, qualquer uma que você puder virar vai ajudar demais, tá? Depois eu vou criar um grupo pra galera, então vira membro aí que vai ajudar muito. Eu entrei aqui no YouTube e ouvi um canal que chama Euronews em português. Aparentemente, tem um monte de vídeo que eles postam todos os dias, vídeos recentes, tipo há 18 horas atrás postaram vídeo. São vídeos curtos, então vamos ver mais de um. E tomara que não dê strike nem nada, por favor, Euronews, deixa a gente mostrar os vídeos aqui junto com vocês, tá? O primeiro vídeo se chama Incêndios Incontroláveis em Portugal, foi postado há 18 horas atrás. Lembrando que o link do canal vai estar na descrição, todos os créditos a eles, tá? Pelo visto é um canal de TV. Então vamos lá, 3, 2, 1 e go! As chamas não dão sinais de abrandar em Portugal. O país registava a meio da... Minha Nossa Senhora! ...mais de 20 incêndios rurais em curso de norte a sul do território continental. Mais de 20 incêndios. ...as labaredas estavam mais de 3.700 bombeiros, apoiados por cerca de 2.000 viaturas... E mais de 30 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil... Mais de 3.700 bombeiros. ...mais preocupantes registadas em Pombal e Caranguejeira, no distrito de Leiria e em Starraixa, distrito de Aveiro. Os incêndios de Palmelo e Faro, que na quarta-feira chegaram mesmo a danificar algumas habitações, estavam já em estado de resolução... Já chegou até a feita a casa. O país continua a atravessar uma onda de calor, com os termómetros a ultrapassarem os 45 graus Celsius. Nossa, você é louco! O que levou o governo português a prolongar o estado de contingência até domingo. Um instituto... Olha o mapa! ...do mar e da atmosfera... ...parte do norte! ...do território continental, em risco máximo ou muito elevado de incêndios para esta sexta-feira. Entretanto, vão-se fazendo já contas aos prejuízos. Os fogos que têm vindo a lavrar desde a semana passada... Você é doido! ...já danificaram pelo menos 60 habitações... 60 habitações... ...garagens e outras infraestruturas... ...já contabilizadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Você é doido, cara! É pior ainda do que eu imaginava. Meu Deus do... Cara, mais de 3.700 bombeiros para cuidar disso. Tem mais de 20 áreas de foco lá, de incêndio. É, o pior de tudo é chegar... Claro que não é bom estar queimando, né? O mato. Pelo amor de Deus, galera. Eu não entendi errado. Mas falando que o pior de tudo é chegar em casa, né? Que aí é perigoso demais. E tem muita casa lá que é no meio da floresta, as coisas, né? Você viu que tem bastante cidadezinhas, aldeias, né? Pequenas, então... Chegar nisso daí que é perigoso. Esse vídeo já demonstrou bastante. Mas vamos ver um outro vídeo aqui. Que é do Euronews também. Lembrando que todo o link vai estar na descrição aí. Chama Portugal em Aleta Vermelha. Foi postada há dois dias atrás. 3, 2, 1 e go! Tem um minuto também. Ó, pessoa normal... Ah, eu lembro. Depois eu falo. Nossa, olha o fogo, cara. Isso é louco. Olha como é a casa ali, ó. Vai jogar água, né? O helicóptero, né? Meu senhor... Você é louco. Olha o tamanho dessa fumaça, velho. Condições climatéricas que complicam a atividade dos bombeiros e que devem prolongar-se até ao fim de semana. Nossa, você é doido. Centenas de pessoas tiveram já de ser realojadas. Imagina, velho. Você vê isso? Você declarou o estado de contingência até sexta-feira. Até hoje, né? E eventos ao ar livre junto a áreas florestais deverão ser cancelados. Caraca, velho. Acabou mais um vídeo. Cara, eu ia comentar ali no meio, mas... Eu lembro que eu reagi em um vídeo aqui no canal dos bombeiros de Portugal que... Passar por isso todo ano, os caras são heróis, né? Mas muita gente falou que... Pô, grande parte dos bombeiros são civis, né? São pessoas que... Se prontificam, vamos falar assim, né? A serem bombeiros, mas não são bombeiros mesmo. São bombeiros civis, assim, que eu digo. São pessoas normais que ajudam, sabe? Porque, pelo amor de Deus, cara, é tenebroso isso, hein? Vamos ver um outro vídeo aqui, também do Euronews. De um minuto e meio também. 3, 2, 1 e gol. Portugal mantém oito distritos no vermelho. Após o calor extremo, ter já colocado todo o território setas ilhas no nível de alerta máximo para incêndios. A situação é particularmente dramática em alguns distritos onde o fogo chegou já às casas. Metade dos operacionais no terreno concentraram-se esta quarta-feira em Leiri e Setúbal. Em Palmela, chamas ameaçam o Parque Natural da Arrábida e fizeram pelo menos 10 feridos. Nossa, já feriu, gente. A situação em Espanha também não permite aos bombeiros respirar delírio. Ah, Espanha também está pegando. O incêndio que começou segunda-feira na região das Termaduras chegou já a Salamanca. Cerca de 4 mil hectares foram devorados pelo fogo que continua fora de controle. Os ventos instáveis e as altas temperaturas estão a dificultar o combate às chamas. Mais de 400 pessoas tiveram de ser retiradas desde o início do incêndio. No sudoeste de França, também a região de Gironda perdeu cerca de 4 mil hectares para os fogos florestais. Tá, vou parar o vídeo que o restante vai falar dos países da Europa, né? Bom, galera, acho que deu para a gente dar uma olhadinha. Não vou ficar vendo um monte de vídeos que são todos vídeos, né, meio que parecidos, entre aspas. O melhor são as informações ali, mas... Cara, eu vou fazer uma pergunta bem besta aqui. Pode ser besta para você que está ouvindo, mas pode ter gente também que se pergunte, que não é de Portugal e pode ter essa pergunta. Mas esses incêndios se iniciam por conta da seca? Tipo, por estar muito seca, com o calor alto, o mato seco, ele começa com o sol, né, com o calor, começa a pegar fogo e aí os lanches daí... Ou alguém nessa época, sempre alguém joga um negocinho, alguém que eu digo não... Várias pessoas irresponsáveis acabam jogando um cigarro, uma bituca, sabe, uma coisinha. E aí como está aquela seca, um calor intenso, o negócio começa a se espalhar um monte. É isso que eu queria entender. Se é um pouco da parte humana, entre aspas, botando sem querer esse fogo, ou se é só, cara, é seca, calor alto demais, o mato começa já... Sabe, é isso que eu queria entender. Pode parecer besta essa pergunta, eu não moro em Portugal, eu não procurei nada disso, tá? Então eu estou fazendo essa pergunta, se você souber responder, vai ajudar eu e provavelmente alguém que está assistindo também, às vezes tem essa pergunta, mas ele fala, não, não vou perguntar isso, é muito bobo. Deu para ver um pouquinho, deu para ver que o negócio é além do que eu imaginava, né? Não imagino como que pode controlar isso, como que eles podem, porque, cara, todo ano passar por isso, todo ano a gente machucar a residência, às vezes que é a fogo, né? Ou perder essa área gigantesca de mata aí, de... Não pode, tem que ter alguma prevenção, uma coisa tem que ter, não pode acontecer. Mas é isso, galera, dar os parabéns a todo mundo aí que está envolvido para tentar ajudar, aos bombeiros, todo mundo mesmo, porque não é algo pequeno, é algo gigantesco, mas é isso, vai dar tudo certo, vai passar de novo aí, logo está mais tranquilo, porque, pelo amor de Deus, imagina você mora lá, cara, você sai da sua casa, aquele cheiro de queimada, você olha para trás, aquela fumaceira gigantesca que estava no vídeo, tem que abandonar tudo da sua casa, você é doido. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo, e fui!